Música Um veículo de uma equipe de segurança de Eldorado do Sul foi assaltado na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro, na ERS 717, em Tapes. Conforme informações, o motorista do veículo, ao parar para realizar a troca de pneus do veículo, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta preta sem placa, próxima à esquina Nova Tapes. Após o motorista do veículo ser rendido, os criminosos fugiram levando um celular e um relógio da vítima. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Tapes, que segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Música